11 horas e 54 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade. Tá ouvindo essa sirene? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí, Rui? A sirene tá ouvindo, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, tá escutando a sirene, um homem conhecido como Dentinho, foi morto a tiros do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Mais uma vez, a zona sul de Manaus tá trazendo aí execuções e crimes. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui no programa da comunidade, aqui na tela, é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, o crime aconteceu aqui na rua Luiz Eduardo Balieiro, na zona sul de Manaus, no Morro da Liberdade, por volta das 10h10 da noite. Luiz Eduardo Balieiro estava em frente a esta casa quando foi surpreendido por quatro homens armados. Márcia, de acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, Dentinho, ele era conhecido como traficante aqui da área. Ele era envolvido com o tráfico de drogas. Os quatro homens chegaram e fizeram os disparos. Dentinho foi executado, Márcia. E, segundo os moradores, aqui na rua Rosa Rezende, a gente pode ver aqui, ó, nas imagens de Maurício Martins, as marcas de sangue ainda estão aqui, mas já foram até lavadas pela moradora aqui da frente da casa. Ele foi socorrido ainda por alguns populares e foi levado ao serviço de pronto-atendimento aqui da zona sul, mas já chegou morto lá no hospital. Ele foi atendido com quatro tiros na cabeça. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, Márcia, consta que Luiz Eduardo estava em pena privativa de liberdade e já tinha cumprido pena no complexo penitenciário Anílcio Jobim. Além disso, ele já foi preso em 2012 com drogas, armas e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso para chegar aí na autoria de quem foi que matou o dentinho. Bruno Fonseca, claro, agora. Aí todo mundo tira onda comigo dizendo que tudo eu falo que é tráfico de drogas. É ou não é tráfico de drogas? É ou não é envolvimento com tráfico de drogas que acaba tirando a vida das pessoas, fazendo com que pessoas de bem e bons filhos virem latrocidas? Porque é isso que acontece, infelizmente. A gente está trazendo para você aí informações do que aconteceu no Morro da Liberdade, lá na zona sul, mas em Itapauá, a bandidada está tocando o terror. Policial civil, policial militar não pode cumprir seu trabalho, não. Porque se prender traficante lá em Itapauá, sabe o que acontece? Os cumpixas que estão soltos, tocam fogo em viatura. A viatura de Itapauá foi mais uma vez, mais uma viatura, foi tocar o fogo na viatura, foi incendiada. Em menos de seis meses. E sabe por quê? Porque a polícia prendeu o traficante. A polícia prendeu o traficante. Aí os outros bonitinhos que estão indignados porque os coleguinhas foram presos, vão lá e tocam fogo na viatura. Isso aqui tem que fazer a Secretaria de Segurança, tem que mandar imediatamente... Claro que eu não estou aqui dizendo o serviço de ninguém. Deus me perdoe aqui, me perdoem aqui. A ousadia mais só cidadã, a gente sempre tem que dar pitaco no trabalho dos outros, né? Tem que mandar imediatamente o reforço para Itapauá, para prender esses bandidos sem vergonha, que estão tocando fogo no que é do patrimônio público. Essas viaturas são do público, é do povo, são minha, é do Carlinhos, é do Rui, é do Natal que está aqui na câmera. São nossas as viaturas. E eles não podem simplesmente destruir a viatura porque a polícia está fazendo o trabalho dela. Dá para acreditar nisso? É, é notícia de Itapauá, minha gente. Itapauá está assim, estão tocando o terror em Itapauá. Então a Secretaria de Segurança Pública tem que tomar providências imediatas. Por quê? Porque o povo de Itapauá não pode viver nessa instabilidade, nessa insegurança. Porque daqui a pouco eles tocam fogo na delegacia. Você está vendo aí que até o ar-condicionado pegou fogo também, olha, atingiu as chamas, atingiram até o ar-condicionado. Então, gente, eles estão tocando o terror, o município de Itapauá está desse jeito, é a segunda viatura em seis meses. É um absurdo, é ridículo a gente ver traficante mandando, traficante tocando o terror. Quem tem que fazer o serviço e tocar o terror no traficante é a polícia. É a polícia que tem que botar medo no traficante e não o traficante querer botar medo na polícia. O que é isso? Quer dizer que eu estou na minha casa e o meu cachorro me morde? Meu cachorro me morde ou eu vou ficar passando a mão na cabeça do meu cachorro? Não existe isso. Não existe isso. Tem que mandar a polícia lá para poder prender esse pessoal para acabar com essa folga. Estão folgados. Os bandidos de Itapauá estão folgados. Eles estão folgados e não podem ficar desse jeito, não. Tem que tomar providência imediata. A Secretaria de Segurança não pode deixar os itapauenses, o pessoal que mora em Itapauá ficar nessa insegurança e nesse medo. A polícia tem que saber que ela pode trabalhar e que o patrimônio não vai ser destruído. A polícia tem que saber que ela pode trabalhar, que ela pode prender o bandido, que ela pode prender o traficante e que não vai ter gente destruindo a vida deles. É para acabar uma coisa dessa, né? A gente vai acompanhar de perto a situação de Itapauá e não pode ficar desse jeito, não. A gente volta aqui para a cidade, continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Dois homens foram presos e dois menores apreendidos. Foi na Paraíba, na manhã. Eles teriam roubado o carro de uma jornalista na zona norte e já estavam fazendo arrastões pela cidade, em outra zona da cidade. Quem traz os detalhes presos aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, que história foi essa aí, hein, Bruno? Pois é, Márcia, nós estamos aqui no primeiro Jeep, onde a polícia conseguiu pegar em flagrante esse quarteto aqui, sendo dois menores e dois maiores. Na noite de ontem, eles tinham assaltado e roubado o carro de uma jornalista que conversou ainda há pouco com a nossa equipe. Eles chegaram com essa arma simulacro. Dentro do carro dessa jornalista, Márcia, haviam algumas pessoas, entre ela uma mãe e uma criança. Inclusive, um deles perguntou se tinha uma criança para não fazer muito barulho, para não fazer muito enxame. E eles acabaram aí levando esse Corsa. E começaram a cometer arrastões ali na área da zona norte, ali pela nova cidade, cidade nova. E foi quando eles vieram aqui para a zona centro-sul e começaram a também fazer arrastões. E a gente pode ver aqui, né, que tem vários celulares, temos aqui bolsas, aqui a arma simulacro. E foi quando a polícia conseguiu ali pegá-los em flagrante nesse carro ali na Avenida Paraíba. Quem vai explicar melhor para a gente é o Tenente Dimas. Tenente, como é que vocês conseguiram aí pegar esse quarteto? Bom dia. Primeiramente, uma das nossas viaturas, 6004, ao comando aí do Dinamarca, H Ribeiro, e o Europa M Souza. Eles pegaram uma informação aqui que na área de primeira SICOM, alguns infratores estavam cometendo arrastões, né, com um veículo, né, coça verde, de cor verde, e possivelmente eles estariam nas proximidades. Refetando o patrulhamento, a guarnição conseguiu identificar esse veículo, tentou realizar a abordagem, entretanto os infratores, eles se evadiram, começaram a imprimir fuga. Já saindo do São Francisco, ali nas imediações do Fórum, já na Paraíba, nós conseguimos realizar o cerco e realizar a abordagem aos infratores. Nós identificamos aí vários materiais provenientes de furto, de roubo, e um simulacro que eles estavam utilizando para ameaçar as vítimas. E como vocês podem observar aí, vai ser apresentado no primeiro DIP, agora nós estamos realizando a apresentação. Então, muito obrigado aqui, Tenente Dimas, a gente vai tentar conversar com... Olha, a gente está vendo até o celular tocando, é bom até atender para informar que uma das vítimas, né, a gente vai tentar conversar aqui com um deles. Mesma coisa, virou moda agora assaltar, foi? O que você tem a dizer? Tem nada? Aí, então, eles estão sendo apresentados aqui no primeiro DIP, Márcia e os dois outros são menores e com certeza aí vão responder pelo que eles fizeram. A gente vai agora acompanhar o depoimento da jornalista de como foi que eles foram, agiram, né, de forma muito brusca com essa mulher que deu aí o depoimento para a gente. Estava eu e duas pessoas, uma pessoa como passageira e uma moça com neném atrás. E aí tinha um monte de gente do lado, os caras chegaram em um outro carro, num príncipe, uma cor de vinho, pararam na minha frente, desceram, desceram do carro. Eu vi quando eles desceram, mas eles passaram do carro, como se fossem entrar no supermercado que estava perto. E aí ele pegou, aí eles voltaram e disseram assim para mim, colocaram a arma no meu braço, o da frente e disseram, tem um bebê dentro do carro, desça daí agora sem fazer escândalo. Aí eu peguei e disse, sim, tem, é dessa moça. Aí quando eu vi a arma, ele pegou e disse, desce do carro, aí colocou a arma no meu peito e eu saí já com a mão levantada e colocaram a arma na cabeça da moça que estava atrás e do rapaz daqui também. E aí eu peguei e descei do carro, ele, cadê a chave do carro? Eu peguei e disse, tá na inguinação, só faça pegar a chave e me dê. Aí eu peguei e entreguei a chave do carro para eles, que eles foram embora e o outro carro seguiu eles. É isso então, Márcia, mais quatro pessoas, infelizmente dois menores, já envolvidos aí no crime. Bruno Fonseca, parou agora. Tá aí, vai querer fazer arrastão, ainda pega os dois adultos com mais dois menores e os dois adultos estão estragando a cabeça dos menores? Não sei, tem que ver, né? Tem que ver quantos anos tem esses menores, tem que ver o discernimento desses menores, porque eu já disse aqui uma vez e vou repetir, o menor de idade tem que ser tratado de acordo com o discernimento dele. A nossa legislação não previa que a internet estava aí para divulgar tantas informações, para compartilhar tantas informações e o menor de hoje não é o menor de antigamente. O menor de hoje tem consciência do mal que está fazendo, tem consciência do que está acontecendo no mundo e sabe quem está envolvido com o crime, sabe o que é que é o crime e sabe o mal que está fazendo para as pessoas. Então, mais uma vez, eu repito, repiso nesse assunto que a lei do menor precisa ser modificada. Se o menor sabe o que está fazendo, entende o que é o bem e o mal e resolve escolher o mal, ele tem que ser cuidado, lidado, ele tem que ser tratado como adulto. Ele não pode ser tratado como uma criança em defesa quando ele não é criança há muito tempo. É imprescindível que esses meninos de hoje, que tem o conhecimento e tem o discernimento do que é o bem e o mal, sejam tratados como adulto, é igual como é a lei americana. Sou favorável, não vou dizer que não sou não, porque tem menor aí que está com 17 anos e 11 meses, e 28 dias, e fica na bolsaridade, porque não sou menor de idade, não é menor mais coisa nenhuma, porque já tem cabeça de 25, de 20 anos. Então, não tem que ficar tratando criança e menor de idade como criança, como menor. E uma legislação dessa mais rigorosa para lidar com o menor, vai evitar que adultos mal intencionados também usem o menor e consigam ludibriar a cabeça do menor para fazer o que é o mal. Se bem que quando ele consegue ludibriar a cabeça, tem que ver se o discernimento do menor está bom ou se não está, porque o menor sabe a maldade que está fazendo. E aí o menor, é, o diretor aqui está dizendo, o menor vai, vai. Quando o adulto chegar lá, não, eu vou te dar aí um monte de dinheiro, vou te dar não sei o quê, tu vai ganhar aqui só, vai ganhar um cordão, vai ganhar um celular novo, celular da moda, aí o celular que todo mundo gosta. E aí o menor vai. O maior usa o menor para cometer o crime que ele quer cometer e que ele não comete porque ele é adulto. Aí começa a vir essa história de identificar exatamente o menor e a consciência e o discernimento que ele menor tem, acaba com essa folga do adulto. 12 horas e 6 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Você que está aí pode ligar para o 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp está conectado? Está conectado o nosso WhatsApp? Está, porque o Arisson está recebendo um monte de mensagem aí, né, Arisson? Está recebendo um bocado de mensagem aí, né, mas a cada mensagem é absurda, que o ser humano tem que ouvir, que eu vou te falar, viu? Tem gente que não tem nada para fazer e fica mandando umas besteiras aqui nesse WhatsApp falando de mim. Mas tudo bem. Um homem conhecido como peixe. Não, agora não é o peixe? Não, 12 horas e 7 minutos. Vem cá, Carlius, comigo. Gente, é tão... Olha, eu vou te falar, viu? Não é fácil não, viu, minha gente? Olha, nós temos um bolo da vovó Tereza, para você que é telespectador do programa do Bruno, né? Do programa da comunidade. Olha só, gente, a gente tem aqui esse bolo de limão, é aquele bolo delícia, que Marina adora e que eu também gosto. E ele vai ser seu. 3-3-0-7-39-50. É o telefone para contato para você ligar e dizer assim, eu quero participar do meu agora premiado, do nosso agora premiado. E quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Até Carlius estava sabendo aqui, tá, Ricardo? Bolo da vovó Tereza. Fica ligado e liga para a gente. Seu Salustiano, dona Verônica, estou esperando aquela visita, hein? Estou até agora esperando aquela visita. 12-8, você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. Parece que essa crise econômica aí nunca acaba, né? Parece que essa crise econômica nunca termina. E aí a gente vê que o comércio nunca aquece. Nós já passamos por datas comemorativas que, em outros tempos, trariam um sorriso enorme para vendedores e empresários. Mas, infelizmente, esse sorriso vira um meio sorriso, sabe? Um leve risco na boca e não tem alegria, coisa nenhuma, que a crise está pegando, está pegando forte. As vendas do comércio despencaram, mesmo, inclusive, aí com todo esse FGTS que foi liberado, né? Ainda tem empresas, infelizmente, que estão demitindo funcionários. E sabe qual é o número? Sabe qual é o número que a gente tem, segundo a Câmara dos Dirigentes e Logistas? 200 funcionários mês têm sido demitidos o tempo todo. Eles vêm sendo demitidos todos os meses. Já pensou? 200 é muito, viu? É muito. Quem vai trazer as informações para a gente na reportagem é Marquinhos e Pereira. Vamos ver. Produtos em promoção. É estratégia de venda. Para atrair os clientes. Se não for promoção, fica complicado. Fica muito complicado. Foram as ofertas que impediram essa loja de fechar as portas. Mas o quadro de funcionários precisou diminuir. Só que mesmo com promoções, algumas lojas ainda estão vazias. E aí não tem grito nem bate palma que chame cliente. Bora, bora, bora a promoção aqui, ó. Porque é dia de sábado só. Fora isso, não dá mais. É que nem sempre essa multidão toda aí vem comprar. Não dá para comprar muito mesmo, não. A crise está só para passear mesmo. A gente vê o centro lotado e imagina que todo mundo está comprando. Não é bem assim não, né? Não, não é assim mesmo não. Não dá não. Só o essencial. Até nas galerias que costumam fazer promoções, os corredores estão vazios. E a expectativa dos lojistas não é das melhores. Julho deve ser um mês de poucas vendas. Está fraco o movimento. O que pode dar fôlego ao comércio é o pagamento da primeira parcela do 13º dos funcionários públicos, no dia 1º de julho. O saque do FGTS das contas inativas provocou apenas um aumento de menos de 1% nas vendas. E segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, as demissões ainda acontecem. O principal é as demissões. E isso a gente está fazendo um esforço violento para que todo mundo pare, porque senão a crise aumenta muito mais se nós tivermos mais gente demitida. Ano passado, 830 lojas fecharam as portas na capital. E, gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O FGTS foi um dinheiro que o governo federal liberou para que as pessoas pudessem tentar dar uma melhorada na vida, organizar a vida, comprar o que estivessem precisando, mas a maioria delas pagou muita conta. E pagar conta não aquece mercado, não aquece o comércio. Gente que estava com o nome negativado, gente que estava com dívida, com prestação atrasada e precisava desse dinheiro do FGTS para poder dar um sossego na cabeça e poder dar um travesseiro com a cabeça leve, com a cabeça tranquila. E outra coisa que a gente também estava acompanhando aí, infelizmente, no comércio, é que nem as datas comemorativas estão aquecendo o mercado. O aquecimento sempre é esse valor aí que a Marquinhos trouxe para a gente na reportagem, 1%, 2%, e esse crescimento não mantém emprego, infelizmente. Agora, o que precisa fazer realmente é que os empresários tentem economizar de outro lado, economiza luz, economiza energia, mas não demitam, porque quando demite é pior, é menos capital e menos dinheiro que está circulando no comércio. Vamos para Parintins? 12 horas e 12 minutos, o pessoal está lá aquecido com o 52º Festival de Parintins e tem gente decorando a rua. O Tadeu de Souza vai trazer duas informações para a gente. Vai trazer ali uma ronda policial lá do programa Agora, Parintins, lá da nossa ilha e vai trazer também o concurso da ilha mais enfeitada, da rua mais enfeitada lá na ilha. Vamos acompanhar as informações com o Tadeu? Tadeu de Souza. Alô, amigos do programa Agora, alô, parintinenses que estão saindo de Manaus, vindo para a grande festa do Boi Bumbá, o 52º Festival Folclórico de Parintins. E o nosso destaque hoje é o concurso da rua mais enfeitada da ilha Tupi da Barana. É o resgate do Festival Folclórico. Então vamos mostrar aí. Ontem começou a apuração, quatro ruas estão concorrendo e a gente vai mostrar a primeira rua que recebeu a comissão do concurso. A reportagem está na tela do Agora. Começou ontem, Parintins, a apuração do concurso da rua mais enfeitada. Quatro ruas estão na disputa da premiação oferecida pela Secretaria de Cultura do município. A premiação é R$ 12 mil, uma morte, e se a rua vencedora for do caprichoso ou do garantido, o Bumbá se apresenta para os moradores. A apuração começou pela rua Sapeixoto, no bairro da Francesa, zona leste da cidade, onde a comissão foi recebida por um Bumbá Mirim, o Caprichosinho. Graças a Deus todo mundo se colaborou aqui na rua Sapeixoto. E a Sapeixoto é o berço do Caprichoso, né? Está disputando com a Cordovil também, que não é fácil. Já passei lá, estamos indo para lá agora para a votação. Quero ver qual vai ser a melhor rua do festival. Na rua Sapeixoto, a comissão se dirigiu para a rua Cordovil, no centro da cidade, onde também os moradores realizaram uma programação especial. Ontem à noite, o Boi Bumbá Caprichoso realizou o seu ensaio técnico no Bombódromo. O ensaio fechado, a imprensa não tem acesso, a galera não tem acesso, é apenas os envolvidos, os que são os protagonistas do Alto do Boi. O Garantino fez no domingo, o Caprichoso fez ontem, e agora é só aguardar a sexta, sábado e domingo, quando se dá a grande disputa dos Bombais na Arena do Bombódromo. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Amanhã ele traz a roda policial do programa da comunidade Parintins, agora Parintins, tá bom? Teve policial lá em Parintins, só teve coisa boa, só teve decoração de rua, do Boi Bumbá Caprichoso e Garantido, que vão arrebentar a boca do balão de Parintins para o mundo ver. Olha aí, ó, que coisa linda, né? Dá pra acreditar que o estúdio é nosso? Dá pra acreditar que o estúdio é nosso? Dá nada! A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com essas imagens lá de Parintins, claro! Música 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 Música